. . . . . . . . . Alô? Fala! Fala aí! Começou! Não sei se é algo de sombra pode estar filmando é? Pega um dedo aí 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 Pega lá na frente e pula Pega lá na frente e pula Vai lá, coloca a pessoa! É Jomelo! Ele vai me extraar, Jomelo! É chapa dois, é chapa dois O bicho vai pegar se a chapa dois não entrar O bicho vai pegar se a chapa dois não entrar O bicho é chapa dois não entrar Tem que te deixar chapa dois na cabeça O bicho vai sair do órgão, bicho vai de vão Vai aqui no jornal filho Vai aqui no jornal, bicho Bicho ele vai a gente, o bicho vai ali Ae, 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 ae. Obrigado. 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 Obrigado.